Esse sanduíche tá tão bom, né, amiga? Sim, tá muito bom. Sim, tá muito bom mesmo. Mas pena que já tá comendo. Oi, boa tarde. Oi. Vocês podem dividir esse sanduíche com a gente? Sim, é que a gente tá com muita fome, a gente não come já faz muito tempo. Claro, claro, sem problemas. Não, não. O que você vai dar pra eles? Ah, eles tão com fome. Um pedacinho, eu tô com muita fome. Tá, mas a gente também tá com fome, a gente não tem quase nada. Ah, eu sei, mas só um pedaço não vai matar ninguém. Eu não vou dar nada. Ah, então eu dou do meu. Toma. Prontinho. Obrigado, Sérgio. Sim, muito obrigada, você é muito gentil. De nada. A gente vai dar uma volta e eu queria saber se a gente pode dormir aqui com vocês, que eu não quero passar frio essa noite. Claro, claro, pode sim, tem alguma coisa. Não, não. Ai, pior que não vai dar, a gente só tem esse. Não, a gente tem mais coxão sim. Coxão não, mas uns negocinhos assim. Nossa, tinha mais, eu não sabia. Por que você tá vendo? Para de ser egoísta ali. O seu monte já acabou. Ah, mas precisa mais que eles. Eu mato nem um pouco da minha fome, lá está tudo. Mas mesmo assim, muito obrigada. De nada. Olha, então a gente vai encontrar vocês a noite aqui. A gente já vai preparar tudo. Tá bom, muito obrigada. Tá bom, obrigada, menina. Tchau. 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 Por que você deu pra eles? Porque eles estavam precisando. O que é egoísmo é esse? Quem precisando? Não é que tá precisando. Demorou tanto pra gente conseguir essa comida e esse escoxão? Eu sei, mas eles também precisam. A gente não pode ser egoísta. A gente não pode ser egoísta, Aline. Meu Deus. Tá, vai. Vamos logo. Vem. Vamos preparar as coisas. Aqui, olha. Não quero. Aline. Não quero. Aline. Ai, tá bom. Vamos. Aff. Meu Deus, menina. Prontinha. A gente já arrumou. Agora a gente precisa procurar eles. Vem. Ai, meu Deus. Não sei por que essa pessoa. Eu não sei por que eles vão roubar o nosso chão. Oi. Oi. Então pode... Eu arrumei uma coisa. O quê? Eu arrumei quatro hambúrgueres que o nome da loja deu pra gente. Ah, muito obrigada. Sério? Aham. Toma, todo mundo tem uma agora. Obrigada. Muito obrigada. Isso é um agradecimento por vocês terem dividido a comida de vocês com a gente. Não, sem problema. O coração também. Sem problema. Olha, aqui... Não faz mais do que a obrigação. Aline. Shhh. Olha, aqui... Esse daqui é o de vocês. Esse daqui é o meu e da Aline. Ai, muito obrigada. Eu nunca dormi aqui em toda a minha vida. Sim. Nem eu. Ai, de nada. Então vamos dormir porque já tá tarde. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Ai, acorda, Aline. Acorda, Aline. Acorda, acorda. Já tá muito... Já amanheceu. Bom dia. Bom dia. Acorda, Aline. Aline. Morreu. Aline. Ai, meu Deus. Essa menina só dorme. Aline. Acorda, assim, ó. Aline, 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 Aline. Morreu mesmo. Calma. Aline, olha. Comida, Aline. Aline, comida. Aline, a gente ganha na loteria. Aline. Bom dia, Aline. Bom dia. Vamos logo. A gente precisa procurar comidas. Sim. Sim. Foi tão quentinho eu dormi essa noite. Oi? Foi tão quentinho eu dormi essa noite. Ai, que bom. Então, Aline, vamos procurar comidas. Eu sei onde tem comida. Onde? Aqui, Aline. Ai, a gente não precisa ir com eles. Aline, para de reclamar, meu Deus. Xiii, eles vão perceber. A velhinha, parude. Achei. Onde? Olha. Hum, que delícia. Hum, muito bom. Aqui, é para você também. Sim. Obrigada. Prontinho, eu vou guardar aqui no meu bolso para mais tarde. Tá bom. É que a gente, às vezes, guarda a comida aqui quando a gente precisa. Ah, tá. Entendi. É, às vezes a gente faz isso. Quase nunca, hein. É. Aline. Af, para de ser assim. Fica feliz, menina. Olha sua cara. Não quero. Não quero. Aline. Ai, tá bom. Eu vou dar uma disfarçada. Eu vou disfarçar. Calma, eu vou disfarçar. Pronto. É, nada não. Ricardo, a gente já volta, tá bom? A gente vai ver umas coisas por aí. A gente gosta de dar um passeio quando acorda. Ok, tá bom. Ah, tá. Então tá, então vamos lá. Ai, meu Deus. Eles não fizeram mais do que obrigação deles de ter dado o lanche para a gente. Não é obrigação deles. É sim, a gente ofereceu a cama para eles. Eu sei, Aline. Mas qualquer um podia ter feito isso. A gente só foi gentil. Ah, eu não faria. Porque você é egoísta. Eu não sou egoísta. Eu sou realista. No mundo que a gente tá vivendo, a gente não pode confiar em ninguém. Ai, Aline. Meu Deus. Eu sei, eu sei, eu sei. Mas, Aline. Aline, por favor, né? Ai, mesmo assim, eu não gostei. Achei eles muito chatos. Ah, Aline. Aline, eles são umas pessoas. Eles só... Eles também não têm a condição. Então a gente tem que ajudar eles. Tá bom, mas vai que um dia acaba para nós também. Ninguém mais dá comida para a gente. Nós não achamos mais. E aí? Como vai ficar? Ah, e a gente chora. Então. Por isso que a gente não pode ficar o feira sem parar ninguém. Aline, mas não falta para a gente. Ai, tá bom, tá bom. Aff, meu Deus, Aline. Você não tem jeito, hein? É você que não tem jeito. Você é muito bobinha. Vem logo, vem. A gente precisa achar alguma coisinha para a gente comer. A gente não vai conseguir sobreviver só com isso. Então. O máximo que a gente vai durar é um dia. Vem, vamos procurar. Onde será que pode ter comida? Para lá, para lá. Para lá? Calma, deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui. Tá, vê aí no lixo. Nada. Nada? Hum, não. Onde será que pode ter? Deixa eu ver aqui. Tá bom. Hum, aqui também não. Ai, não estou achando nada. Ele deve ter pegado tudo. Aqui tem... Aline, Aline, vamos tentar pedir. Vai, vai. Ó, vamos tentar pedir. Três, dois, um. E vai. Calma, eu quero um donut. Como que a gente tem que pedir mesmo? É... Olha, vamos pedir, vai. O que que a gente quer? Vamos, vamos, vamos. Vai. Bom dia, eu quero donuts. Bom dia, vocês querem um donut? Uhum. Tem dois. Ah, chocolate. Chocolate. Dois de chocolate, então? Sim. Sim. Tá bom, vou ver aqui quanto deu. Deixa eu ver. Deu... Quanto deu? É... Seis reais. Seis... Ai... É que a gente não tem dinheiro. É, a gente é pobre. Como assim? A gente mora na rua e não tem condições. A gente está pedindo, sabe mesmo? É. Olha aqui, eu trabalho nesse estabelecimento há muito tempo e eu não quero ser demitida, então... É... Obrigado por vir aqui, mas eu não posso dar de graça pra vocês. Ah, tá bom. Mas que egoísmo é esse, moço? A gente é pobre, a gente não tem nada. Ah, meu Deus. Aline, eu trabalho... Aline, eu trabalho dele. Shhh, deixa eu falar. Você é um feio, tá me ouvindo? Um feio. Egoísta. Então, boa noite e tchau. Viu, Aline? Urgh, que boiísta que esse cara é. Vem logo, Aline. Vem, vamos. Ah, oi. 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 Então, a gente queria falar um assunto sério com você. Qual é o seu nome, menina de cabelo preto? O nome dela? Meu nome é Aline. Aham. É, então, é que eu e a Vitória queríamos fazer uma pergunta pra vocês duas. Qual a pergunta? Pode falar. É que a gente morava em uma casa abandonada e a gente... Nós nos sentíamos muito sozinhos lá. E a gente queria adotar uma criança. Ah, e a gente não tem dinheiro pra apresentar, né? Sim, a gente não tem dinheiro pra apresentar vocês, mas a gente queria... Queria que vocês aceitassem que a gente adotasse vocês. Ai, claro. Claro que eu vou querer. Não importa o presente, porque o que importa é o carinho dos pais. E você, Aline? Ai, muito obrigada. E você, Aline? Porque também já bastou de pobre, né? Ter mais dois, aí fica complicado. Mas, Amanda... Amanda, eu sou Amanda. Mas, Aline... Vai ser legal. Ai, mas, Amanda, mais nada. Eu não quero ser adotada por eles. Eu queria que fosse só eu e você. Amanda, você vai querer? Eu vou, claro. Amanda, eu vou ter que ligar aqui pro motorista vir buscar a gente. Sim, a gente tem que ligar pra ele. Alô? Motorista? Como assim, motorista? Ah, tá. Pode vir. Um iPhone? Pode vir buscar a gente aqui perto do aeroporto. Tá bom. Já tô indo. Tá, tchau. Como assim, motorista? É uma longa história. Ele chegou. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, vamos... Quer dizer, boa noite, né? Boa noite. Vamos entrar a cambada? Tá, gente, vamos sentar. Não, por favor, me adota. Me adota, por favor. Por favor, esperem eu, Amanda. Vamos lá. Me esperem, por favor, deixa eu ir. Bom dia, Amanda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, acho que a gente te deve uma explicação, né? É, eu não tô entendendo nada. Jesus, calma, é que eu me perdi, desculpa. Boa, vai. Três vezes um e vai. É que, assim, a gente... Eu sou rei e ela é a rainha da Inglaterra. E a gente veio se disfarçar aqui porque a gente tava se sentindo muito sozinho. E a gente veio se disfarçar. E como a gente não pode ser filho, a gente queria adotar alguém. Porque aqui já tem muita criança órfã. E a gente queria alguém de coração puro. E foi aí que a gente se disfarçou. Que casa linda. Só que ela não parece um castelo. Ah, é que a gente veio... A gente alugou essa casa aqui. Ela não é parecida com o castelo porque a gente não tá na Inglaterra. A gente só alugou porque a gente queria vir pro Brookhaven, né? O que a gente alugou? A gente colocou a casa. É, calma aí. Eu posso pedir uma coisinha? Pode pedir qualquer coisa. Roupa, comida, qualquer coisa. Não, não, não. Não é isso, não. É que... Sabe aquela minha amiguinha? Ela é a minha melhor amiga. Eu e ela somos inseparáveis. Então, eu não queria deixar ela lá. Será que vocês poderiam trazer ela aqui? Tipo, adotar ela? Não é de coração puro. Ela só queria... Sim, ela apenas iria querer ficar com a gente por conta do nosso dinheiro. Eu sei. Mas se ela se arrepender, quem sabe? É, e também porque ela é a minha melhor amiga. Tá bom, já que estão pedindo o seu, mas eu acho que ela se arrependeu, então? É porque eu tenho muitas saudades dela. E elas somos inseparáveis. Somos melhores amigas desde criancinhas. Desde que a minha mãe e a delas acabaram falecendo num acidente que elas estavam indo por uma festa. Entendi. Mas é que ela não é de coração puro. Ela só queria ser adotada pela gente por causa de interesse. A gente não foi para uma criança e disse que nós éramos o rei ou a terra, porque muita gente interesseira e ia querer. Então, a gente não ia saber quem era de coração puro. E deu para perceber que ela não era. Então, como é um pedido especial, sim, a gente pode adotar ela. Eba! Muito obrigada mesmo. E tem umas coisinhas para você lá no seu quarto. Vugo, roupa, celular, um monte de coisa. E se quiser eu te apresentar o seu quarto também. Mostra para ver se você gosta e se as roupas são... Sério? Muito obrigada. Mostra o seu lá, cria. Ah, tá. Obrigada. Vamos lá, vamos. Rodrigo, vai buscar a Lini. Foi, irmã. Esse é o meu quarto? É esse daqui. Meu Deus, ele é muito bonito. E olha, dá para mim e dá para a Lini. Sim. A gente adorava adotar duas crianças. Então, por isso que tinha beliche. Mas como ela não era pura, a gente não esperava adotar ela. Ah, tá. Entendi. Eu quero te mostrar. Eu quero a chave da garagem. Ô, meu filho, já abri lá para você. Ah. Oi, eu não prestei atenção que você tinha falado. Sobe, 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 sobe para o andar de cima. Ah, tá. Em breve a gente vai fazer uma comemoração simples só para a família e para alguns amigos nossos por a gente ter adotado você. Ah, eu estou muito feliz. Muito obrigada. Ah, que bom. Agora é só esperar a Alice, né? Sim. A Lini. A Lini. Enquanto isso, eu vou me trocando. Meu Deus. Que roupa linda. Oi. Oi. É, sua irmã chegou. Ai, socorro. É, eita. Tudo bem. Vamos lá. Tudo bom. Vamos, vamos. Ai, meu Deus. Eu amei. A Lini já chegou? Chegou. Chegou? Chegou. Oi. Oi, a Lini. Está aqui. Oi, a Lini. Oi, Amanda. Nossa, como você está linda. Obrigada. Nossa, como você está linda. Ai, muito obrigada. É a sua roupa. Seu quarto, tá? Sim, vem, vem. Eu vou te apresentar. Vem. Vem cá. Já venha. Te apresentar. Vai. Sobe. Ai, meu Deus. Eu preciso subir. Vem cá. Olha aqui, a Lini. Meu Deus. Esse é guardar-poupéu meu e esse é o seu. Tá bom. Nossa, eu amei. Então vem, vamos se vestir. Se veste aí, se veste. Meu Deus, você ficou muito linda. Ai, que bom. Amanda, a Lini. Bom dia, bom dia. Tá bom, mas eu queria falar com vocês. É boa noite. Isso. Amanda, a Lini, vem cá. Eu preciso falar com vocês. Sentem aqui. Ok. Eu não sei se vocês sabem, mas agora vocês são as princesas da Inglaterra. Uhum. Sério? E eu também queria falar uma coisa. Olha, a Lini, eu espero que você tenha se arrependido de tratar as pessoas tão mal. Todos nós somos iguais. Não importa se tem dinheiro ou não. Então, era isso que eu ia falar. Naquele momento que vocês me deixaram sozinha, eu fiquei pensando bem e eu tô muito, muito arrependida. É por causa que quando minha mãe morreu, eu fiquei assim, desse jeito, sabe? É o que eu não estou em mim. Socorro, Rodrigo. Não me importando. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificações para perder nenhum vídeo. Um super beijo e tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Bebam água. Beijo na bochecha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.